Estamos aqui para ajudar, independente das reuniões oficiais do BRICS, nós estamos aqui para ajudar a mostrar a imagem do novo Brasil. Fizemos isso em Xangai, estamos fazendo isso aqui em Goa, iremos a Tóquio. Para mostrar que o Brasil mudou e nós precisamos muito para o desenvolvimento do nosso país e para a geração de emprego dos investidores estrangeiros. Portanto, nós estamos mostrando que nós temos agora regras claras, perseguindo um Estado mais moderno, um Estado que tem consciência fiscal, que um governo que alia uma equipe econômica de primeira linha com os políticos que conheçam o Congresso Nacional e está aí respaldado pelas eleições, os resultados na segunda-feira, desculpa, na votação de segunda-feira. Enfim, é esse trabalho mostrando que nós precisamos do mundo e que o Brasil está diferente. Desculpa, agora com o básico, o senhor presidente acabou de falar, o senhor diria que o empresariado está disposto e tem bem espaço para pagar mais imposto, exatamente para a jornada? Não, isso é evidente que não. Inclusive, eu quero alguém que fez uma pergunta sobre taxação de dividendo. E eu queria, você não me perguntou, mas eu quero observar, que o dividendo é resultado de um produto econômico que já foi taxado. Quando você paga o dividendo, o imposto já foi recolhido. Então, pagar duas vezes, eu tenho a impressão que não cabe. Eu sei, mas o problema é o seguinte, que quando você investe numa empresa, você está apostando no resultado econômico daquela companhia e que o imposto de pessoa jurídica no Brasil é mais alto do que outros países. Então, não tem muito sentido. Nós precisamos é ter recursos para reinvestimento. O núcleo da geração de venda em qualquer país é a empresa. A empresa pode ser pequena, média ou grande. E aí que se cria empregos. Evidentemente que se nós, se o Estado for um Estado gastador e precisar, portanto, de mais impostos, nós não vamos ter recursos para investir. O Estado não tem recursos também para investir. E daí é uma equação de perde-perde. Então, Roteiro, existe um estudo que mostra exatamente a questão do imposto de dividendos. A soma do imposto sobre o lucro da empresa, mais dividendos, a média, o Brasil está abaixo da média da OCDE, por exemplo. E está sendo muito discutido exatamente como a justiça fiscal aparentemente está recaindo só sobre os mais pobres, que os mais ricos não estão contribuindo. Vamos, digamos assim, dividir equanimamente o justiça fiscal na população. Então, como que exatamente os mais ricos, numa sociedade tão desigual, podem contribuir para a justiça fiscal para equilibrar as contas públicas do país? Evidente que ninguém, com a consciência tranquila, pode imaginar diferenças sociais abissais como existem no Brasil. Por outro lado, esse estudo da OCDE, nós temos que entrar nos números para saber o que a Europa faz. E nós nos questionarmos se a Europa é um bloco econômico vencedor. E eu tenho a impressão que não é. Se a Europa está criando empregos. E eu acho que a resposta nós não precisamos analisar. Quem são os países vencedores maiores que o Brasil? É nesses países que nós temos que nos mirar. E se nós taxarmos mais ou recolhermos mais empresas e recursos das empresas, porque, no fundo, é isso que se trata, nós, evidentemente, estamos martando os empregos. E pode parecer mais validado para o Brasil? É evidente, mas aí nós temos que ir lá atrás, ver o que esses países fizeram em educação e o que nós não fizemos em termos de, durante décadas, não investimos suficientemente nisso. Que o Brasil é injusto, evidente que é. Ninguém está discutindo essa questão. Agora, se você cobrar mais da sociedade, mais injusto vai ser, porque o Estado vai ficar balofo e não vai conseguir fazer o que a sociedade demanda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto